Música Cumprindo sua missão de anunciar o Evangelho pelos meios de comunicação, a obra Evangelizar rompeu as fronteiras da evangelização, atravessou o oceano, alcançando o continente africano. Neste vasto campo de fé, tocou profundamente o coração de um seminarista angolano, reafirmando sua vocação. Saúdo a todos, de modo muito particular. Sr. Padre Reginaldo, Sr. Padre Jorge, Srs. Padres e todos os presentes aqui. Eu considero este dia como uma prenda de Nossa Senhora, porquanto celebramos o grande mistério da Assunção e me é dada esta oportunidade de concelebrar com alguém que marcou, assim, de forma muito providencial, a minha caminhada vocacional. Algum tempo da minha vida, quando fazia, iniciava a minha formação teológica, e portanto, algum colega meu sugeriu-me uma pregação do Padre Reginaldo. Falava sobre a felicidade. Felicidade não é questão de ter, é questão de ser. E depois de ver aquela pregação, nunca mais parei de ouvir a pregação do Padre Reginaldo. O que é que aconteceu? Eu comecei a fazer uma experiência, uma experiência pessoal, uma amizade com Jesus, porque a maneira como ele falava de Jesus era uma maneira fascinante, era muito fascinante e me permitiu, então, fazer esta caminhada pessoal de intimidade, de amizade com Jesus. E eu posso dizer, como eu, muitos jovens seminaristas, não só do meu tempo, mas também de agora, acompanham o trabalho que o Padre Reginaldo faz. É um trabalho que já há muito tempo rompeu as fronteiras do Brasil. Está em Angola e também sei que está em Cabo Verde e em muitos países da África, sobretudo aqueles que falam português. Nós estamos aqui na Angola pela primeira vez, eu digo, uma viagem missionária na Angola. Então, como expressão da minha gratidão e por esta presença também na minha caminhada vocacional, que seguramente me ajudou a fazer este discernimento final, este sim a Cristo, este sim final a Cristo, final que é contínuo e até hoje continuo a acompanhar a vossa pregação, o vosso ministério e rezo por vós, eu também neste preciso momento prometo e reafirmo a minha presença constante, a minha oração, meu apoio ao vosso trabalho para que, como eu, muitos possam acompanhá-lo e através do vosso ministério possam fazer esta experiência com Jesus. Porque, na verdade, o Padre Reginaldo, nos trabalhos que ele faz, as viagens que ele faz, esteve em Angola há algum tempo, soube, é só Jesus que ele leva. Um Jesus que ama, um Jesus que abraça, um Jesus que nos pôr, que nos oferece uma palavra de salvação, uma palavra de salvação. E, como já disse, que o Senhor continue a abençoá-lo e a dar-vos forças para que o vosso ministério seja verdadeiramente este canal, através do qual muitos possam sentir o abraço e o afeto do Pai. O prazer, louvado seja Deus, e que mais vocações surjam para a igreja.